5, 4, 3, 2, 1 E isso, separa Deixa eu ficar no rio dele Os olhos, separa Eu fico no rio dos dois, tá? É, eu fico no rio Eu fico no rio Eu fico no rio Eu fico no rio Tá no John, me limpa, cuidado Tô estunado, tô estunado Cuidado, você não liga Os olhos de novo MÉ Eu fico no rio 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 Nice esse fazião É, dessa vez elas erguam a gente no 7x Foi a milizada Tomei 2 seguida Pessoal, separa aqui bem no vazio Pra não tomar um descarte Lega, eu vou te trocar, tá? Eu nunca tomo essa porra Eu nunca tomo essa porra Menina C *** Deixa que eu te rendo, tá? Quando... C**** C**** Vou levantar logo Vou pegar a Naga Naga tá aí, Loth Peguei, peguei Opa, aqui tá Tá no triângulo Nossa, Senhor O Yorca Day Shards O que joguei não tá escrito na história Sanulang, Strider, Days Doom Eu tô no pilar aqui debaixo Eu jogo em ganho Apertada pra fora Tá longe Tá, aguenta, aguenta Eu vou no pilar que tá na tua frente, espero Vou dar... Sai de perto da Strider, vou dar hit Naga na cena Não Guys, cuidado com a Tracks na... no Strider Por favor A Naga Coloca na Hargis E os Elemental que fica passando no Yada aí também Aonde? Preciso que fale Quadrado Desculpa, eu tava mutado, eu era do... Naga Eu tô no... Aí, Loth Viu? Pode ler, Loth Tá no Leng Peguei 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 Naga Naga de novo Aonde? Tá aqui no X Aonde? Tá aqui no X Vou atirar o pilar já Beleza Peguei 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 Está aqui no X Aonde? Ele tá aqui no X Está ali no X Ela tá ali no X Mais um Strider, tá? Web no azul Verde aonde? Verde no azul Vou jogar rede no Strider Tô no meio de cara pra próxima Joguei a rede Vou estonar depois da rede Estonei Onde é que você tá? Tô aqui na entrada Eu não sei do que que eu morri A Naga vai sair Tá, tentou te curar Jogue em mim aqui, Dartares Jogue em mim Naga Sair de novo, Loth Dartares Peguei, peguei Eu vou pra lá fazer o beijo Vai lá 18 segundos Joguei você, Dartares Mata essa Naga aí, Dartares Já no meio Ó meu, viu? Rápido, Dartares Vou passar, hein? Sai de perto do boss, vou passar agora Passei ABL e Mata Sanaga Elemental que estiver chegando perto do boss A gente mata, tá? Tá em mim Elemental, guys, Elemental, Elemental que estiver no boss Despecionado Pode ida Preciso de ida Preciso de ida, hein, galera Tem algum start Elemental chegando no boss John, puxa, puxa, puxa Boa, boa, boa Tinal, Mark, start com você Tá Demonzinho Eu peguei ele, Loth Pegou, claro Plung da Belly Seed, galera Se tu tiver Seed, galera Se tu tiver Obrigado matar a Seedzinha aí Quem tá com... hum, mata o Varys Pô, eu tô me curando com a Star Eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Puxou de novo? Fica então com você Você já pegou a água Tô dando a Freedon, hein É porque eu tomei static, tava lá Hs, guys, usa Hs, todo mundo, Hs Tomei MC, hein Tô indo, eu pego Tomei MC Pode me bater a roupa Pega o seu, seu líder Peguei Tá do lado Tomei MC Tomei MC Tomei MC Tomei MC Tomei MC Tomei MC Tatear de mim É, eu não tenho mais jeito Morre É esse boy, né? Brocou, anjo Brocou? No ar ainda Nooooh Isso é?